Eletrônica Já Vamos ver o mapa de Carnot para duas variáveis, para três variáveis, para quatro variáveis e para cinco variáveis Começando hoje com o diagrama do mapa de Carnot para duas variáveis É basicamente o seguinte, temos o circuito digital que tem uma saída e duas entradas Já que são duas variáveis, por exemplo, entrada A que se for, por exemplo, assumir o valor 1 É só assim A igual a 1 ou então A barrado que é o zero Essa é a nossa primeira entrada E a segunda entrada seria a entrada B, se assumir o valor 1, por exemplo Ou então B barrado assumindo o valor zero É a nossa segunda entrada Começa então a elaboração do mapa de Carnot O mapa de Carnot para duas variáveis é desenhado da seguinte forma Repare que eu tenho A A barrado, B B barrado O A barrado, eu vou posicionar ele aqui em cima e o A normal embaixo O B barrado vai ficar aqui em cima E o B sem estar barrado vai ficar do lado dele Esse é o mapa de Carnot para duas variáveis Temos então que pegar nossa tabela verdade e transpor para o mapa de Carnot Isso é o que vai ser explicado em seguida Pessoal, para poder preencher o mapa de Carnot Temos que entender a metodologia usada para poder pegar a tabela verdade E colocar no mapa que nós estamos montando Então nós temos o seguinte Já vimos que para duas variáveis pode ser o A, o A barrado O B, o B barrado E que nós temos esse diagrama aqui que precisa ser preenchido Vamos entender onde está o A O A, essa variável aqui, está nessa região aqui Essas duas células aqui O A sem estar barrado, o A normal O A barrado, olha onde ele está Então, o que tem do lado dele Essa região Que eu marquei O B barrado, ele está onde? Por isso que tem esse risquinho Está nessa região de baixo E o B sem estar barrado, ele está nessa região Que eu acabei de marcar Então, essas são as regiões Em função de cada variável dos estados dela Se ela está barrada ou se ela não está barrada Quais são as possibilidades para duas variáveis? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1 Então, quando eu for escrever isso aqui Para poder jogar no mapa de Carnot No caso aqui, olha A, B, né? Então, tudo é A, B Só que, olha 0, 0, então, barrado, barrado 0 e 1, está barrado só o A 1 e 0, está barrado só o B E 1 e 1, não tem nada barrado Isso aqui é que eu vou ter que transportar para o mapa de Carnot Levando em conta Qual é a região de cada variável Então, vamos começar aqui Vamos fazer cada uma delas No caso aqui, 0, 0, 0, 1 1, 0, 1 Os dois barrados Barrado só o A Barrado só o B Aqui sem barrar nada Nessa região aqui Onde é que está o A barrado e o B barrado? No caso aqui, olha Vou marcar aqui também o A, né? Então, no caso, para poder localizar o A barrado e o B barrado Vai ser justamente a intersecção da região que está marcada Do B barrado com o A barrado No caso, B está nessa parte A está nessa parte Então, vai ser a intersecção deles dois A com B barrado Vai ser justamente essa região Então, aqui é o A barrado e o B barrado Onde é que vai ser o A barrado e o B? A região do A com o B Vai ser, olha Esta região A região do A com o B barrado O A normal sem estar barrado, né? Com o B barrado Vai ser essa região aqui E o A sem estar barrado e o B sem estar barrado A, B sem estar barrado Essas são as regiões Onde eu vou jogar os valores Que a gente vai ver em seguida Da nossa tabela verdade Para o mapa de Carnot Resumindo esse quadro Podemos colocar assim, olha Que aqui É o A B barrado Bem aqui A barrado B Já é essa outra região No caso Aqui é A, né? No caso, é o A B barrado E bem aqui A, B sem estar Sem estar barrado Aqui são As regiões Que eu vou colocar minhas variáveis Em função se estou entrando com 0 Ou com 1 Em cada uma das Das variáveis Vamos ver se aqui Mais lá na frente agora Para ficar mais claro Jogando uma tabela verdade Pessoal A melhor forma de entender o mapa de Carnot É fazendo um exemplo Então, ó Como eu falei Vamos fazer a simplificação De um circuito digital No caso Vamos ter uma tabela verdade Que nós vamos ter que transpor Para o mapa de Carnot Lembrando Como nós já vimos Temos o A A barrado B barrado B A barrado B barrado A intersecção deles dois É o 0, 0 A barrado B No caso aqui Vai ser 0, 1 A normal B barrado Vai ser 1, 0 E a normal B normal 1, 1 Os resultados Vamos transpor Para cá Então vamos dizer Por exemplo, né Que o nosso mapa de Carnot Tem a seguinte saída 0, 1, 1, 1 Essa aqui São as saídas Da nossa tabela verdade Essa tabela verdade Implica na seguinte expressão Nós já conhecemos Vamos pegar onde tem Número 1 Colocar aqui Então, 0 e 1 dá 1 Então, 0 é A barrado B normal Mais Essa outra entrada aqui A B barrado Porque aqui é 0 Mais A B Porque é 1, 1 Vai dar 1 na 1 na saída Essa expressão Que nós vamos simplificar Usando o mapa de O mapa de Carnot É só pegar Onde tiver 1 Vamos colocar No mapa de Carnot Por exemplo Esse primeiro aqui A barrado B Onde é o A barrado B É aqui A barrado B Tem 1 aqui Então eu coloco 1 Mesma coisa aqui A B barrado Então A B barrado Essa região aqui Coloco 1 E aqui A B A B Coloco 1 E Onde não foi 1 É 0 Que é o A barrado B barrado Coloco 1 Coloco 0 É assim que é feito Para preencher O diagrama Do mapa de Carnot Agora começa o processo Da simplificação No caso de duas variáveis Vamos ver o que a gente chama De pares O que é o par? O par é a região Onde a variável Que está nessa região Ela não muda Por exemplo O A bem aqui Eu vou tentar fazer um par Desses 1 Eu posso fazer assim 0 e 1 Não pode No caso tem que ser 1 e 1 Então aqui é 1 par É o nosso primeiro Primeiro par Esse par aqui Eu vou chamar de par 1 Primeiro par Eu posso Eu não posso pegar assim Na diagonal Tem que ser assim Ou assim Ou na vertical Ou na horizontal Essa região aqui É um outro par Onde eu tenho Um 1 Do lado de outro 1 É o par 2 São os pares Isso aqui vai ficar Bem mais claro Quando a gente estudar O de 3 variáveis Mas por enquanto Confio no que eu estou falando Como é que ocorre A simplificação Eu tenho que pegar Esses pares Tá Com a maior quantidade De 1s possíveis No caso aqui Como só pode ser assim Ou assim Eu só vou conseguir pegar pares Tá E eu vou pegar o que? Eu vou pegar Por exemplo Esse par aqui Eu tenho que transpor ele pra cá Pra minha expressão Eu vou colocar A variável Que não mudou Qual foi a variável Que não mudou Nesse 1 e nesse 1 aqui Do par 1 B mudou né B mudou pra B barrado O A não O A continua Aqui é A Aqui é A Então Esse Parte bem aqui Que é o par 1 Eu coloco como A Par 2 Qual foi a variável Aqui desses dois 1s Que não mudou O A mudou né A barrado A Não pode ser o A O B Aqui é B Aqui é B Ah então Não mudou o B Então Essa é a minha expressão Simplificada Dessa expressão Maior Utilizando o mapa De Carnot Vamos ver Isso aqui Desenhando Pra poder ver Como ocorreu Uma grande Simplificação Então gente Só pra ficar claro Como o mapa de Carnot É uma ferramenta Muito poderosa Temos que a partir Dessa tabela Verdade Fizemos Essa nossa expressão Booleana E usando o mapa de Carnot Foi simplificado Pra essa forma Pegando essa expressão Booleana E fazendo o diagrama De circuito Que nós já sabemos fazer O circuito digital dela No caso A barrado B O A É barrado Entra aqui A E aqui B É uma end lógica Com 1 Passa por uma O E vai ter um A Com B barrado E aqui A B Tudo passa numa O Essa expressão É esse circuito O legal é que Fazendo o mapa de Carnot Temos que Isso aqui é igual a A mais B B barrado A mais B Quer dizer Então ó A simplificação dele Desse circuito É apenas É apenas isso aqui Essa saída Vai ser a mesma Que essa saída aqui Admitindo as mesmas Entradas Então nós temos A simplificação Do circuito digital Vamos fazer Mais um exemplo Para poder ficar Mais claro Pessoal Mais um exemplo De simplificação De circuito Usando o mapa de Carnot De duas variáveis Para poder fixar No caso Temos uma tabela Verdade Aqui As duas possibilidades De entrada 0 0 0 1 1 0 1 1 E aqui as saídas Da nossa tabela Verdade Se nós pegarmos E fazemos E fazemos agora A nossa expressão Boleana Sabemos que vamos Pegar onde tem 1 E colocar Aqui na nossa expressão Boleana Então o primeiro O primeiro 1 É A barrado B barrado Mais O segundo 1 É A barrado B senta barrado Terceiro 1 A senta barrado E B B barrado Isso aqui nós já Sabemos fazer Vamos então desenhar O mapa de Carnot Para duas variáveis Sabemos que é assim Que se faz E vamos transpor Essa tabela Verdade Para o mapa De O mapa de Carnot O primeiro caso A barrado B barrado A barrado B barrado Qual o valor dele? 1 No caso é 1 Vamos colocar 1 O segundo valor A barrado B senta barrado A barrado B senta barrado No caso é 1 também O outro valor A Com B barrado A com B barrado A saída é 1 E A E End B Essa opção aqui Vai ser Vai ser 0 Fazemos então A simplificação Vamos olhar aqui Esse 1 com esse 0 Não pode Esse 1 com esse 0 Assim também não pode Mas eu posso Pegar esse par Assim Aqui eu vou chamar De par 1 E eu posso pegar O par Assim também Par 2 Nossa saída Vai ser o que? Par 1 E par 2 No caso Par 1 Mais O par 2 Quem é o par 1? O que é que não mudou aqui? O A mudou? Esse 1 com esse O A barrado E o A senta barrado Mudou Mas o B barrado Não mudou Tudo isso aqui é B barrado Então B barrado E agora o par 2 Quem mudou aqui? Quem mudou aqui Nessa linha? B barrado E B mudou Mas o A barrado Não mudou Então A barrado Quer dizer que Essa expressão aqui Simplificada Fica A barrado Mais B barrado Mas eu posso usar o teorema De Morgan E posso simplificar Isso aqui ainda mais Isso aqui vai ser igual a A B Barrado Ou seja Uma porta A Uma porta Ninge Entendeu gente? Então repara que Fazendo apenas isso Eu consigo fazer Uma simplificação Muito grande Olha o nível de simplificação Disso aqui Para Isso aqui Esse é o poder Do mapa de Mapa de Carnot Aula que vem Vamos ver Mapa de Carnot De 3 variáveis Galera Mais um vídeo Do canal Quem gostou Quem gostei Obrigado por assistir Nosso vídeo E se inscreva no canal E até a próxima Valeu E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal